Esse vídeo é patrocinado por Lords Mobile Lords Mobile é um jogo de estratégia gratuito Para iOS, Android e PC No jogo você comanda seu reino Seu exército, podendo enfrentar outros jogadores Em tempo real, pra ganhar recursos E conquistar outros castelos Se você baixar o jogo usando o link Da descrição aqui em baixo, você ganha 200 dólares Em itens, para que o seu reino Já comece do nada, véi Obrigado pelo apoio Lords Mobile, obrigado E agora, vamo pro vídeo Wuhuuu Você sabe o que é karma? Karma vem da religião budista Hinduista E outras Que basicamente significa, você faz coisas boas Você recebe coisas boas Você faz coisas ruins, você recebe coisas Ruins Exata, parabéns E nas quartas Reddit de hoje, nós vamos Dar uma olhada no subreddit Instant Karma Ou seja, karma instantâneo A pessoa fez alguma coisa e recebeu O seu karma instantaneamente Esse microfone atrapalha Esse microfone atrapalha Ou seja, basicamente a gente vai ver gente Se ferrando Porque isso É humor Ah, se você já quiser dar o seu joinha E se inscrever no canal É um ótimo momento, ok? Mas, se não quiser também Não tem problema, imagina A maioria desses vídeos provavelmente não vai ter áudio Mas enfim Ok, fui mexer com um menino Com um menino Por skate Não sei traduzir Oh, deu um empurrão mano Que... Opa Eita, eita Opa Cara Cara, tá um pouquinho difícil, hein Tá um pouquinho difícil, véi Ele roubou o skate do cara Ele vai bater no cara com esse... Tá patético isso, hein Esperando Karma Tô esperando Karma Ele tá filmando o cara Não foi tão instantâneo assim Mas ainda assim Carma satisfatório Misturei os dois, perdão Você não deveria jogar lixo no chão? Eu concordo perfeitamente, véi Ah, perfeitamente Oh, a pessoa tá... Tá jogando na cara do cara que tava limpando a rua, mano Isso não se faz, véi Diz que ele vai jogar no carro Diz que ele vai jogar dentro do carro Diz que ele vai jogar dentro do carro Diz que ele vai jogar dentro do carro O chute da porta foi a cereja del bolo Cadê? Quero ver de novo É? Abre a porta, vem pra cima, vem Não jogue lixo F*** mensagem Que mais? É isso que você recebe? Hummm Aqui, ele não podia ter entrado desse jeito Ok Ó o policial É, é, é Carma instantâneo Faltou fazer esse, né Desculpa Motorista diminui Para permitir que o ônibus escolar passe E o motorista da BMW reage Ok, ok, ele não gostou do cara ter parado? Qual é a piada, mano? Qual é a palhaçada? Ok, esse cara aqui tá reduzindo, beleza O ônibus escolar Ok Ok Boa pessoa Ah, tem uma camerazinha aqui atrás, mano Não Ok, pra onde que eu olho? Pra onde que eu olho? Eu tô me sentindo... Eu não sei pra onde que eu olho Ficou putaço, cara Foi passar Cortou a frente e... 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 Eu nunca, na minha vida Vou entender a cabeça de um cara desse Sim, você fez merda, cara Você fez uma merda Mas tipo assim Completamente gigantesca e tosca, cara Você, você, é É um idiota, mano Carma instantâneo Esse cara deixou o ônibus passar na minha frente Eu fiquei puto Então eu tenho que passar pela frente dele Pra mostrar como eu sou Tá bom Você é patético Você é patético, mano Sua pateticidade faz o meu dia Tardado Ok, o que que exatamente tá acontecendo aqui? SUV branca Tenta bulinar isso aqui que eu não sei o que que é Aparentemente é o nosso motorista aqui O cara que tá com a câmera Opa Ah, ele tá freando Ah, meu Deus do céu, mano O que que tem tanto idiota no trânsito, mano? Ok, ele mudou de pista O cara mudou também pra frear em cima Ok, vai ficar enchendo o saco eternamente Ok, cadê o karma? Esse eu vou gostar Esse eu sinto que eu vou Sentindo paladar, mano Ok É, foi um carminha Ok Olá, amigos e migas Mami? Ok, o que que tá acontecendo aqui? Tem duas pessoas em cima do cavalo? Ok, tem duas pessoas em cima do cavalo Pessoas um pouco pesadas Ok? Não bulir no cavalo, mano Ele tá com muito peso nas costas, véi O que que o instrutor tá falando pra chutar, mano? Nossa, cavalo fica puto 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 Absolutamente nada contra pessoas acima do peso MAIS Tem coisas que vão ser fáceis você fazer E tem coisas que vão ser difíceis você fazer Se foi difícil você levantar da lama Talvez você não devesse subir em cima de um cavalo Com mais uma pessoa Ok? Coitado do cavalo, véi Leave the horse alone Invasora Se arrependendo da sua decisão Ok? Ingeta esse humor na minha veia Mano, ela tá bem Não canso, véi Não canso, mano Segui What goes around comes around Eu não sei nem o que dizer dessa foto Não sei nem o que dizer Quando você acha que é divertido acertar ciclistas com a porta do seu carro Eiii Como um ciclista Não faça isso, véi Como assim, mano? Peraí Tu foi tentar acertar Eu não sei Eu não sei Ok? Eu não sei Tem muitas... A câmera tá focando no microfone e não em mim Excuse me Meio que não importa Se a gente acredita ou não Porém Karma instantâneo Ah, eu já vi esse Isso é muito bom Esse é muito bom Vou trolar Se fuder Karma instantâneo Eu devia ter gravado esse vídeo com a minha mãe só pra fazer a piadinha do Carminha instantâneo To look to the ride while jaywalking Olhar para a direita quando você atravessa a rua onde não deveria atravessar jaywalking É isso, né? Eu adoro a cara de putaço Tipo, o cara está errado Ok Isso aqui me parece ser nos Estados Unidos Tem estados Você leva uma multa muito, muito pesada Se você atravessa a rua fora da faixa de pedestre, fora da faixa de segurança E esse cara aqui tá brabo, mano Ele tá brabo que o carro parou em cima da hora E aí Karma instantâneo Atravessem na faixa Ok, atravessem na faixa Incomodando um gato Ah, coitado do gato O que vai acontecer com o gato, véi? Puta que pariu, mano Inclusive, tira o pé daí Amei! Zim! Nossa, mano, isso vai custar caro Ai, chama ele, chama ele com o pezinho e chama Você é patético, véi Você é patético, mano Ah, caralho O que é isso? É uma galinha, é? É uma galinha São várias galinhas O que é isso? Ok, mostrou o dedo do meio Karma instantâneo Tua pergunta, por que que o carro tá mudando de cor? Ele... Ele mudou de cor, mano Tá com o chroma aqui ligado? Ai, senhor Sempre que eu vejo um monte de cara sem camisa E parece bêbado e... Não sei Não sei, ok? Eu sei que vai dar merda Get up! Get up! Levanta, mano Oh! Falei que ia dar merda, mano Não incomode o porco comedor de vômito Eu tô tão confuso quanto vocês Ah, eu tinha lido pig, mas é pomba Perdão Ok, o que aconteceu? É... Era só... Era só o quê? Era só... Era só... Não incomodar o pombo Karma instantâneo Carta reversa do Uno Alarga o ga... Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Queria... Nossa, mano Por que que essa daqui não se afogou? Por que que esse cara aqui não se afogou? Por que que a pessoa que tá segurando a câmera não se afogou também? Nossa, cara Como é? Nossa, cara Nossa, mano Que raiva, véi Que raiva, véi Pra que zoar com o gato desse jeito, véi? Bem feito Nossa, gato Nossa Eu te amo, gato Nossa, mano, que povo idiota Que povo... Nossa Eu quero caçar as totos aqui Eu quero caçar Eu quero caçar as totos Ah, tomar no c... Mano Fico puto, mano Fico puto Deixa os bichos em paz Puta que pariu Esse vem do... O que poderia dar de errado Pera que... Ah, não Elas tão tentando abrir a garrafa de cerveja na cara É isso Ela vai desmaiar, mano Cara, isso quebrou um osso de certeza Hahahaha, dei na cara dela Hahahaha, dei na cara dela Hahahaha Aaaaai Carmo instantâneo Gente idiota, gente idiota, né véi Hã? Hã? O gato Tax Karl Que Origin Bem feito, gato Ok, bem feito, gato Homem Mano Flashback de Rei Leão aqui, mano Que isso, cara Ok Eu julgo Aquele gato como Você é o babaca Pera, é tá Que poderia dar de errada Não, pera Carmo instantâneco Não sei se eu me confundo Estamos indo para os últimos Se você ainda não deu, like Se você ainda não se inscreveu no canal Essa é a hora É o único recado que eu tenho pra dar Mas Vê se ouve E very Intentando Pera, é aquele vídeo de gente saindo no estacionamento? Eu amo esses vídeos. Eu amo esses vídeos. Ok, levantou o negócio. É pra frente que tem que ir. Ok. É pra frente que tem que ir. Eu sinto que é o Jean dirigindo o carro. É pra frente que tem que ir. Jean vai pra frente. Jean vai pra... Entrou na janela? Queeeeee! Queeeeee! Pelo amor de Deus, mano, é possível, mano É o Jean no carro, é o Jean no carro Só pode ser o Jean no carro, não tô nem zoando, mano Ah não, véi, quanto que custou essa brincadeira, hein Último, haha, você caiu Oh, droga, oh, merda Isso foi Brilhante Obrigado por assistir mais uma Quartas Reddit Bye, bye